Estamos aqui com o presidente da Agas no Oscar das Marcas. Mostra como o setor é um setor pujante, mas um setor muito importante para a economia, sendo também muitos associados da Agas recebendo esse prêmio. Presidente, como é isso? Realmente, o Jornal do Comércio é um veículo que inspira total confiança e credibilidade do setor. Felizmente, leva o nome do nosso segmento, o Jornal do Comércio. Então, estamos aqui prestigiando, parabenizando e acreditando realmente nas marcas que fazem a diferença. As marcas que fazem a diferença, marcas de quem decide. Então, sucesso para os ganhadores, parabéns aos agraciados e o setor dos mercados está aqui para privilegiar e prestigiar todas essas marcas vencedoras. Obrigado, presidente. Valeu, abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.